Olá, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou a Eliana Mariano e agora nós vamos à carreira 125 do tapete 2 pavões. Eu vou fazer 5 correntes, 1, 2, 3, 4, 5 e vou dar início a 9 bloquinhos na sequência. Terminei os 9 bloquinhos, 10 pontos altos, 1 bloquinho, 7 pontos altos, 1 bloquinho, 4 pontos altos, 1 bloquinho, 7 pontos cruzados, 1 bloquinho, 4 pontos altos, 7 pontos altos, 1 bloquinho, 4 pontos cruzados, 1 bloquinho, 7 pontos altos, 2 blocos duplos, 1 bloquinho, 22 pontos altos, 8 blocos duplos, 22 pontos altos, 1 bloquinho, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 blocos duplos, 1 bloquinho, 22 pontos altos, 3 blocos duplos, 21 pontos altos, 4 pontos altos, 4 pontos altos, 1 bloquinho, 1 bloquinho, um bloquinho, 1 bloquinho, 7 pontos altos, e por último 1 bloquinho, terminamos a nossa carreira 125, 25, quem gostou do vídeo, dá o seu joinha, ative o sininho para as notificações, compartilhe o vídeo com seus amigos. Quem não for inscrito ainda, se inscreva, por favor, e se você já é o meu, muito obrigada. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.